A Secretaria Municipal de Saúde trabalha incansavelmente na luta contra o coronavírus aqui na cidade. Olha só, só pra você ter uma ideia do que eu tô falando. Como medida emergencial, isso mesmo, como medida emergencial, na tarde de hoje, o prefeito Sérgio Azevedo anunciou que vai recuperar um setor desativado dentro do Hospital da Santa Casa. O local, o Plantonistas, nesse local está sendo inutilizado há 10 anos. Então o que acontece? Ele vai ser recuperado. Essa imagem é da Paraíba, hein, gente? Esse hospital é da Paraíba, hein? São muitos leitos pra poder tratar casos suspeitos do Covid-19. Além disso, o hospital de campanha também será montado. Aí sim, o hospital, essa parte é a parte da Santa Casa e esse é o antigo Hospital São Domingos, que funcionava na Rua Mato Grosso, né? Agora sim. Pra construção da ala na Santa Casa e a montagem do hospital de campanha, a administração pública vai contar com a ajuda do sindicato da construção e também de lojas de materiais. E aí, acho que o prefeito Sérgio, com essa ação, traz pra si o discurso que ele usou durante a campanha. E que eu senti muita falta, diga-se de passagem, viu, Sérgio, que deve estar assistindo a gente agora. Acabou de mandar uma mensagem pra mim ali. De buscar parcerias. Tá certo que passamos aí por crises e mais crises durante esses anos. Mas olha só que parceria bacana. Sindicatos construtores, lojas de materiais. É disso que nós estamos falando. O Poços Caldense, ele é muito generoso. O brasileiro, ele é muito generoso. Agora, você imagina se nós unirmos a boa política com as boas pessoas que estão dispostas a fazer a diferença no dia a dia da nossa sociedade. Casos como estes aqui. É de emocionar e é de realmente receber um elogio aqui do Plantão 47. Parabéns pela iniciativa. E que essa pandemia não atinja a nossa cidade. E que essa pandemia não atinja a nossa cidade. E que essa pandemia não atinja a nossa cidade. Obrigado.